Bloco do Acelio aqui com o presidente da Câmara, vereador Antônio Luiz. Vereador, a gente fala agora dessa relação mais próxima, visível, que a gente percebe do senhor para com o governo do Estado, com o governador, com o irmão dele, senhor Marcos Brandão, com Orleans Brandão, a quem o senhor tem levantado e defendido muito aqui o nome no município de Codó. E também vejo que há um certo benefício dessa relação do senhor política com esse trio da alta cúpula do governo do Estado. Alguma previsão já agora, por exemplo, para a Semana Santa, vinda dessa parceria, presidente? Olá, Acelio. Mais uma vez, satisfação receber você aqui para falar de política, né? Pois é, Acelio. A nossa relação com o nosso governador é uma relação muito boa, né? Que tem gerado bastantes frutos aqui para a nossa cidade de Codó. Nossa população tem sido beneficiada e, claro, nós temos que continuar. As boas amizades têm que ser preservadas. Agradecemos muito ao nosso governador pelo respeito, pela confiança que ele tem neste amigo de vocês, vereador Antônio Luiz. E, claro, sempre através do Orleans Brandão, nós levamos as nossas demandas e somos atendidos pelo governador. Então, o ano passado, no período da Semana Santa, nós tivemos a distribuição de peixe, né? Já recebemos cestas básicas, onde os vereadores tiveram a oportunidade de distribuir nas suas bases. Tivemos um arraial importante que foi feito aqui na Câmara Municipal de Codó, através dessa parceria, vereador Antônio Luiz, com o Orleans Brandão. E, com certeza, com fé em Deus, este ano nós iremos fazer, com certeza, também distribuição de peixe na Semana Santa. Estamos esperando cesta básica, né? E vamos fazer um grande arraial novamente aqui. É uma relação, Assélio, que tem, como eu tenho frisado, tem trago bons frutos. O governador Carlos Brandão é um governador municipalista que tem um amor muito grande por essa cidade de Codó. Prova disso, Assélio, nós também nos queremos anunciar aqui, né? A questão da passarela. É uma dificuldade que a nossa população tem, aquelas pessoas que utilizam aquela passarela para ir e vir, e ela está isolada no momento, né? Mas o governador já enviou a sua equipe para fazer um levantamento e, na semana passada, entraram em contato conosco para dizer que tão logo será anunciada, tão sonhada a reforma, trocando todas aquelas tábuas por estrutura metálica. E, assim, irá resolver aquele problema de forma definitiva. Então, isso, Assélio, são muitos benefícios que estão sendo trazidos para Codó através desta amizade do Orleans Brandão, com este amigo de vocês, Antônio Luiz, nosso governador Carlos Brandão e, claro, com o Marcos Brandão. E também, Assélio, pela boa relação que o governador tem com toda a Câmara Municipal de Codó, né? Todos os vereadores aqui desta casa, praticamente, votaram o nosso governador e fez com que ele saísse da última posição para ser o mais bem votado na última eleição de Estado. E isso que ele está fazendo é apenas um gesto de gratidão por tudo que Codó fez na sua última eleição.